Chico Science Chico Science Chico Science Não sai, não sai, não sai Você não sai, minha cabeça e minha mente voam Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Não há ressentimento, cada um Para o seu lugar Não sai, não Não sai, não sai, não sai, não sai Lúcio Silva O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que é no cor Vamos fazer o espetáculo das mãos positivas, São Paulo Se o teu sol não brilhar por mim No céu de estrelas multicolores existe uma que é no calorim Que é forte, sorte na vida, filhos feitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo Perto ou longe, perto ou longe o que for Você não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Existem mais coisas do que choca o nosso próprio entendimento Que vagam como o vento e aquele juramento de amor eterno Música Música Se inscreva no canal.